salve galera beleza cacique na área e bom galera tava fazendo aqui é algumas mudanças aqui na minha tribo e olha só o que aconteceu galera olha só que sinistro que ficou esse porco galera eu achava galera que é que era defeito com todos os animais mas só que é eu tive olhando outros animais e não vi esse problema igual esse desse porco então galera é esse bug foi sinistro olha só que loucura tá esse porco galera ele tem apenas duas patas galera e quando a gente vira pela lateral olha só como é que fica é a pata do porco galera olha aqui proporção ela fica muito grande galera de forma é diferente que a gente possa olha galera que sinistro que sinistro é esse porco galera eu tava aqui observando e não é só esse pouco era todos os pocos nesse momento está com esse bug olha só que que sinistro e eu coloquei outros pocos também e notei que todos os pocos estão assim os outros animais elas estão tudo normal é não tinha nenhuma anomalia mas só que esse pouco está sinistro era pensei que loucura é esse bug aqui no minicraft eu estava entrando aqui para jogar galera e acabei se deparando com esse bug aqui sinistro nesse pouco o cara é olha que loucura galera aqui que loucura esse pouco vocês podem notar que não é é montagem é uma coisa está acontecendo de verdade aqui no momento que eu estou gravando certo é esse bug é muito sinistro olha galera que sinistro é olha que loucura velho vamos aqui procurar aqui vamos aqui tá de outro pouco é um aqui ó tem um pouco aqui olha lá galera tá vendo que tá passando lá a perna dele é todos por galera todos os pocos estão apenas com duas patas a pata traseira direita ea pata e da frente esquerda galera responde aqui e vou ver se eu colocar aqui outro pouco deixa eu ver aqui vamos procurar outro pouco e ver se realmente é em todos mesmo galera olha lá galera tá vendo tá vendo que é em todos os pocos então galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal e falou para aqueles que já estão se inscrevam e aí para vocês vai vou eu 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 eu